Olá, eu sou Romário Mascarenhas, doutorando de genética pela Faculdade de Medicina da Últica de Ribeirão Preto e eu fui um dos alunos que participou do programa Future 17. Logo quando eu ia chamar, eu me interessei porque estavam buscando por pessoas interessadas em resolver problemas globais em grupo, com foco nos ODS da ONU. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma equipe multidisciplinar e a minha equipe trabalhou com o ODS 13, Ação Climática. No nosso projeto, nós desenvolvemos um kit educacional com foco em ajudar pais a dialogarem e educarem seus filhos frente às mudanças climáticas. Sem sombra de dúvida, participar do projeto contribuiu muito para a minha formação enquanto pessoa, enquanto profissional e ampliou o meu horizonte pensando em como resolver problemas globais em equipe. Muito obrigado!